Durante meio ano, os ex-concorrentes mantiveram uma relação à distância, uma vez que a Baioarina vive no Algarve e o irmão de Pedro Moreira reside no Porto. Agora, após a jovem ter confirmado o fim do namoro, João fala sobre os motivos que levaram à separação do casalinho tão acarinhado pelo público. Foi no Portugal Fashion, esta sexta-feira, dia 15 de março, que a TV Sete Dias esteve à conversa com o jovem que se mostrou focado no trabalho e revelou que continua a manter contacto com Gabi. A minha vida está bem. Atualmente aquilo que em que eu procuro concentrar-me é na minha situação profissional. As coisas terminaram bem. Foi uma situação pacífica. Não há problemas nenhuns. Não há uma necessidade extrema de estar sempre em contacto mas sempre que houver essa necessidade vamos falar. Começa por afirmar. Sobre os motivos que levaram ao fim da relação, o rapaz revela que a distância foi um fator importante e admite ter passado por uma fase da luta quando da separação. Não houve um motivo. As coisas vão acontecendo. A distância foi muito importante para as coisas terem terminado. É óbvio que há sempre aquela fase de luto. Mas não somos nenhumas crianças e sabemos ver as coisas. Foi um meio ano intenso e cansativo mas correu tudo bem que é o que importa. Separado de Gabriela Santana, João Moreira revela-se soltero e preparado para o que o destino lhe reservar. O meu coração está fechado. Eu nunca faço planos. É o que tiver que acontece. Admitiu. Recorde-se que Gabriela entrou na 7ª edição da Casa dos Segredos com o namorado César Matoso. A relação dos dois acabou por terminar e foi já fora do reality show da TV e que a jovem Algarvia se apaixonou pelo Mortenho. A proximidade entre os ex-concorrentes foi dada a conhecer, em primeira mão em agosto, pela revista TV Sete Dias, mas parece que a distância foi o mais forte do que o amor. Foi também exclusivo que no domingo passado revelámos as primeiras palavras de João sobre a separação.